ZYB 511, Rede Globo, Rio, 21h36, amanhã, os personagens mais famosos da TV, a agitada escolinha do professor Raimundo e a estreia de Mestre Zen e seu discípulo, 5 aninhos do show, amanhã, depois de O Salvador da Pátria. Assista agora, TV Pirata e logo depois, Roy Stewart em especial. Oitenta e nove, a Globo, pega pra valer. TV Pirata. Oferecimento Porcão, o hipermercado mais barato da cidade. Oitenta e nove, a Globo. Oitenta e nove. A TV Pirata orgulhosamente apresenta a chanela de espanto.